Bom, eu, primeiramente, estou numa comissão técnica vencedora, trabalhar com Luiz Almar, Jefferson, Marcelo, Thiaguinho, você trabalhar com pessoas que são referência no voleibol brasileiro e tem sido muito importante esse amadurecimento profissional que eu venho passando. Contribuo muito no plano tático com Luiz Almar, tento me aproximar das meninas com a minha experiência também, tentar motivá-las, acho que isso é importante. Nossa comissão técnica, cada um trabalha na sua função, mas as funções se misturam e nós temos uma comunicação muito boa e forte. Eu espero que tudo isso possa contribuir para que a gente possa chegar a mais uma final de Superliga e, quem sabe, o meu primeiro título de Superliga vestir na camisa do Osasco Aldais. E aí